Neste vídeo eu quero conversar com você sobre os óleos vegetais poliinsaturados e como que eles estão destruindo a saúde de você que é diabético, de você que tem obesidade ou de você que está buscando uma saúde melhor. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Patrick Rocha, eu sou o fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação e saúde voltado para diabéticos, obesos e hipertensos pela internet. O meu lema é Vamos Espalhar Saúde Juntos. E eu conto com a sua presença, compartilhando esses conteúdos aqui nos grupos do WhatsApp, compartilhando nos grupos da família do Facebook, se inscrevendo no canal. Dá um pulinho também lá no Instagram e no Facebook, que eu tenho conteúdo diário exclusivo por lá. Faço lives por aqui. Eu sou criador do programa online Diabetes Controlada. Eu sou educador em saúde. Esse programa já ajudou mais de 80 mil pessoas nos últimos seis anos a tomarem as rédeas da saúde e a controlarem essa doença naturalmente. Então é um programa incrível. Eu sou autor do livro Best Seller, de mesmo nome, que surgiu deste programa, lançado pela Editora Gente, que já ajudou milhares de pessoas também. Criei uma linha de suplementação natural para te trazer mais saúde, para te trazer mais vitalidade, para te trazer mais energia. É o que eu chamo de saúde plena do diabético. Então você está no lugar certo se você quer cuidar de alguém que tem essa doença, se você tem problemas de sobrepeso, obesidade, se você tem esse problema, se você tem diabetes ou se você quer ter mais saúde, tá bom? Vamos espalhar saúde juntos. Dito isso, eu quero te pedir agora para pegar aquele caderno, aquela caneta, o caderno da sua saúde, onde você vai anotar os principais pontos. E a primeira coisa que você vai anotar nesse caderno é óleos vegetais extraídos de sementes e também a margarina são venenos para qualquer pessoa, inclusive para diabéticos ou para quem quer perder peso. O que são os óleos vegetais hidrogenados? O que são os óleos vegetais poliinsaturados? E por que eles são tão ruins para a nossa saúde? Vamos começar falando um pouquinho de história, né? Da história recente da década de 60, lá nos Estados Unidos, tudo que se faz no Brasil geralmente se copia de lá, né? O estilo de vida norte-americano influencia muito a nossa cultura, principalmente no quesito da alimentação. Não só a gente, nossos irmãos aqui também, os nossos países vizinhos, né? Argentina, Chile, Paraguai, todos são muito influenciados pela cultura norte-americana. Lá nos Estados Unidos, na década de 60, O que aconteceu? Eles começaram um movimento para demonizar a gordura saturada, ou seja, para dizer que a gordura saturada, ela era aterogênica, ela causava aterosclerose. O consumo de gordura saturada causava doenças no coração, infartos e derrames. Teve um cientista chamado Encel Keys, que tinha muito prestígio político na época, que começou a criar estudos para provar essa teoria, que era, na verdade, na cabeça dele, porque, na prática, os outros cientistas ficavam esperando estudos consistentes e não existia, como não existe até hoje. Não existe relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares. Mas houve uma demonização de alimentos naturais que eram consumidos até aquela época, final da década de 50 e início da década de 60. Manteiga, ovos, laticínios em geral, e o pior de tudo, óleo de coco, demonizaram esses alimentos, alimentos tão naturais como o próprio ovo, que é o alimento mais saudável que existe, e no lugar propuseram o uso de gorduras, de óleos e gorduras vegetais extraídos de semente. O que é que são isso? São os óleos que você conhece muito bem, que são industriais. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, algodão. Esses óleos são extraídos da semente. O óleo de soja é extraído da semente da soja. De milho, você espreme o milho para obter esse óleo. E ele é um óleo muito rico em ômega 6. O ômega 6, ele é importante, é, mas ele é importante se ele tiver uma boa proporção com o ômega 3, que está presente nos alimentos mais naturais, nos ovos, nos peixes de água funda, nas carnes de animais que pastam, em menor quantidade. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, o grande problema é que o óleo vegetal poliinsaturado, esses óleos vegetais extraídos de semente, assim como as gorduras trans, assim como a margarina, que é hidrogenada, eles são repletos em ômega 6. Então você tem uma diferença muito grande entre, na proporção de ômega 3 para ômega 6. Hoje a alimentação ocidental tem cerca de 16 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Isso aí faz o que? Inflama seu corpo. Então o que aconteceu? Quando eles demonizaram, a partir da década de 60, ao invés das pessoas terem mais saúde lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? E também no Brasil? Isso mesmo. Uma verdadeira explosão de obesidade, uma explosão de diabetes tipo 2, doenças que na época não atingiam mais do que 10% da população, nem 5%, talvez 3%. Então houve uma explosão de obesidade, de diabetes, e a partir daí a indústria farmacêutica começou a prosperar muito, passando essas medicações, para tentar melhorar, e com isso vem dor, vem depressão, vem outros problemas, outras doenças, complicações da diabetes, da obesidade também. Então a gente tem aí hoje uma situação que nós chamamos de diabetes, que é o que? Você junta diabetes tipo 2 com obesidade, devido à resistência à insulina, à inflamação, e à substituição dos alimentos naturais, das gorduras boas, das gorduras saturadas, que não tem nem uma relação, não existe relação entre consumo de gordura saturada e doenças cardiovasculares, houve um aumento, uma explosão dessas doenças, pelo uso de óleos vegetais, e claro, do excesso de carboidrato. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você junta um excesso de carboidrato, pão, macarrão, excesso de arroz, excesso de cereais, o próprio milho, tapioca, muito carboidrato, além do doce, além da frutose, dos sucos de frutas, e você junta isso aí com óleos que são inflamatórios, você tem tudo para criar uma população doente, que vai tentar tomar remédio para melhorar isso aí, mas que no final das contas o problema é dietético. Então a partir do momento em que você substitui esses óleos que estão inflamando aí o corpo, você tem uma melhora incrível. Eu quero falar um pouquinho rapidinho, da minha experiência com a população onde eu trabalhava na saúde pública aí uns sete anos atrás. eu passei dez anos de 2002 até 2012, dez anos atendendo diabéticos no SUS, em vários municípios no Ceará, e também em consultório particular. E naquela época eu não via resultado nenhum, eu ficava muito frustrado, porque eu fazia tudo, eu pedia exame, eu orientava, eu falava, poxa, né, o que está acontecendo? Ninguém melhora, não tinha melhora, na verdade as pessoas só pioravam da diabetes. Eu lembro que tinha até um colega meu de turma, que ele era endócrino, e eu falava com ele e como é que são os seus pacientes? Eles melhores? Não, eles tomam remédio, mas o máximo que dá para fazer com a diabetes, eu nunca esqueço disso, o máximo que dá para fazer com a diabetes é tentar controlar ela, mas é difícil. Eu falava, mas por que é tão difícil assim? Por que eu não tenho resultado nenhum? Eram simplesmente as pessoas piorando cada vez mais, aumentando a dose de medicação e esperando as complicações, esperando o infarto, esperando o derrame, esperando a cegueira, amputação. Isso aí foi o que eu vivi durante dez anos. Então, o que se dizia é, não, não tem muito o que fazer. o que dá para medicar e esperar. Ou seja, uma tragédia anunciada. Mas, em 2012, eu descobri a alimentação de baixo carboidrato praticada lá na Suécia e adotada na Suécia em 2011. Alimentação low carb, high fat, e juntei com elementos da medicina funcional, com suplementação e criei alimentação inteligente. E comecei a aplicar essa alimentação na comunidade onde eu trabalhava, no litoral do Ceará. E o resultado foi, essas pessoas que tiraram esses óleos vegetais, tiraram o excesso de carboidrato e passaram a consumir, voltar a consumir as gorduras naturais dos nossos avós, bisavós, voltar a consumir ovo sem medo, voltar a consumir banho de porco no lugar desses óleos, de óleo de soja, óleo de milho, passaram a ter uma transformação em poucas semanas. Essas pessoas começaram a perder peso. E outras coisas, diminuir dores, essas dores na articulação, sabe, enxaqueca. Aquelas mulheres que iam no Puxo Saúde ou no consultório me procurar com muitas dores, elas falaram, doutor, eu estou melhorando demais, o que está acontecendo? Só com isso, estou tirando o remédio, eu diminuindo o remédio, coisa que eu nunca tinha feito antes, simplesmente restringindo o carboidrato e tirando esses óleos e substituindo por gorduras naturais. Aquelas pessoas que acharam absurda essa ideia, eu mesmo por um tempo eu relutei, falei, gente do céu, mas estou fazendo tudo o contrário. Mas como já tinha sido feito na Suécia e adotado por um país tão sério daquilo, eu sabia que tinha alguma coisa de boa naquilo. O resultado foi, foi tão incrível a transformação dessas pessoas que trabalhavam nessa comunidade, das mulheres, dos homens, perdendo peso, voltando a ter energia, diminuindo a medicação, em muitos casos até retirando. Foi tão incrível, até medicação para pressão eu diminuía, por quê? Por conta dessa modificação da resistência à insulina. Eu resolvi fazer um trabalho pela internet para educar as pessoas, porque eu vi que dava para fazer isso. Graças a Deus, em 2015, eu comecei o programa online Diabetes Controlada tendo ajudado mais de 80 mil pessoas, só de alunos desse curso, fora aqui pelas redes sociais que eu ajudo de graça a dezenas de milhares de pessoas. São depoimentos que você pode ler em qualquer vídeo aqui do YouTube por conta dessa retirada de óleos vegetais extraídos de semente. Tem um artigo muito interessante que eu quero compartilhar com você aqui rapidinho agora, que foi escrito pelo doutor Di Nicola Antônio em 2015, seis anos atrás, onde ele publicou na revista Forbes e ele colocou o seguinte, poderiam os chamados óleos saudáveis, entre aspas, os vegetais estarem nos tornando gordos e doentes. Eu vou deixar o artigo original aqui, se você quiser verificar, vou colocar aqui na telinha. E ele fala de forma bem clara que o óleo vegetal poliinsaturado, os óleos hidrogenados também, as gorduras trans, eles têm um grande problema. Primeiro, eles são industriais. Se você for numa indústria de óleo, você vai ficar assustado com tanto de coisa, tanto de equipamento pesado ali para extrair simplesmente algo de um vegetal. Não pode ser saudável aqui, não tem como. E ele é muito rico em ácido linoleico, que é inflamatório, que é muito rico em ômega 3 e aumenta muito essa proporção, essa desproporção que já não, na alimentação, você já não tem muito ômega 3 para compensar essa quantidade toda de ômega 6 que é exagerada. E o óleo, ele é repleto de ômega 6. Então, ele é inflamatório, por isso que você retira nele, se diminui a inflamação, ele é muito rico no ácido linoleico, como eu falei, e você acaba o quê? Você acaba melhorando vários aspectos da pessoa. Fica mais fácil controlar diabetes, claro, você tem que restringir carboidrato também, tem que cortar pão, tem que cortar macarrão, e esse artigo aqui foi muito interessante, eu lembro que eu estudei ele no original uns 6 anos atrás, foi publicado em 2015, e hoje ele continua totalmente atual. E é incrível como que as diretrizes nutricionais continuam ignorando essa questão tão importante, porque esses óleos eles faturam muito, eles preferem demonizar o óleo de coco, falar mal do óleo de coco, que é totalmente estudado, que só traz benefícios, assim como os ovos, que é um alimento totalmente natural, e que já foi usado pelos nossos antepassados durante milhares de anos e de repente vira um problema para a saúde. Então, o grande vilão, gente, se chama, o grande vilão se chama desinformação, e tem indústrias faturando alto com a desinformação, tanto a de alimentos produzindo esses óleos, margarinas, e também excesso de carboidratos. Se você for em qualquer supermercado, você vai ver que quase tudo nesses supermercados é feito de quê? Carboidrato, congelados, trigo, açúcar, açúcar escondido até nos alimentos que se dizem saudáveis. Então, fica atento com isso, tá? Fica atento, retire os óleos vegetais da sua vida, óleo de soja, canola, milho, tira isso. Volta a cozinhar com a banha de porco. Eu fiz um vídeo sobre a banha de porco, coloca aí, Dr. Rocha, banha de porco. Fiz um vídeo sobre manteiga também, você pode colocar, deve colocar no lugar da margarina. Não use margarina, não use óleo de soja, não use óleo de canola. Cuidado com esses biscoitos, esses alimentos que contêm gorduras trans, eu vou fazer um vídeo específico só sobre gorduras trans, mas tudo que é hidrogenado, tudo que tem uma química envolvida ali na produção, com certeza não é saudável para o seu corpo. E esses óleos, eles têm nos tornado muito mais gordos, muito mais doentes, com muito mais dores. Tanto é verdade que só de retirar esses óleos, a pessoa relata uma diminuição nas dores e para de tomar esses anti-inflamatórios aí, esses analgésicos. Por quê? Porque você está simplesmente tirando aquilo que está causando a dor. Você está trabalhando na raiz do problema que é a alimentação. Ficou claro? Eu espero que sim. E deixa eu falar um pouquinho também sobre um estudo brasileiro, olha que legal, um estudo brasileiro, prospectivo, randomizado, estudo de elevado nível de evidência científica que foi publicado em 2009. Isso mesmo. Sabe qual que é o nome desse estudo? É o seguinte, olha só, efeitos comparando o consumo na dieta de óleo de coco com óleo de soja. Isso mesmo. é um estudo brasileiro, prospectivo, randomizado. Pegaram 40 mulheres obesas que receberam 30 ml por dia de óleo de soja, metade recebeu de óleo de soja e outra metade de óleo de coco. Ninguém sabia o que estava tomando. Associado a uma dieta hipocalórica, uma dieta tradicional, não é low carb, isso aqui é antes do tempo da low carb. E o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O grupo que consumiu óleo de coco tiveram um aumento do colesterol bom, HDL, uma relação de colesterol total com HDL mais baixa, ou seja, tudo de bom, tudo que você quer. Essa relação é uma relação interessante que ela mostra de certa forma a chance da pessoa ter problema cardiovascular. Uma redução na barriga, no volume da barriga, uma redução da circunferência abdominal. Ou seja, os grupos perderam peso à base de passar fome, que isso não é sustentável. mas o grupo que consumiu óleo de coco no lugar de óleo de soja, ele teve uma redução da gordura da barriga. Ou seja, o óleo de coco ele é o quê? Todo mundo sabe disso, qualquer estudo sério mostra isso sobre o óleo de coco. Ele é termogênico, ele é o único termogênico natural que você pode e deve usar. Ele é um dos alimentos, inclusive, que eu falo no meu programa online Diabetes Controlada. O óleo de coco, ele literalmente ajuda a queimar a gordura abdominal. Já o óleo de soja, o que ele faz? Ele inflama, ele aumenta o LDL de partículas pequenas, ele aumenta a quantidade de ômega 6 do seu corpo, ele é inflamatório e ele diminui o HDL, que é o colesterol bom que tem que estar aumentado. Bom, acho que foi bem claro, que as gorduras vegetais poliestaturadas são inflamatórias. Isso mesmo, são inflamatórias. Eu queria mostrar esse estudo para vocês, eu vou deixar o link aqui abaixo, se você quiser ler esse artigo, estudar esse estudo, colocar aqui no tradutor, se você sabe inglês, vale muito a pena, está muito legal. E tem, por último, um outro artigo que foi publicado na revista Time em 6 de fevereiro de 2013, que diz o seguinte, gorduras ômega 6 ligadas ao aumento de doença cardíaca. O que são essas gorduras? Quais são elas? São as do óleo de soja, são as do óleo de milho, até óleo de girassol, óleo de girassol também, dá na mesma, até o próprio óleo, além de ser caro, óleo de soja, que é o mais comum, óleo de milho, óleo de girassol, e o famigerado óleo de canola, que é caro e vai te adoecer. Esse estudo é muito interessante, esse estudo aqui, que eu quero terminar com ele, que foi publicado nos anos 60, prospectivo randomizado, ou seja, nível 1A, nível elevado, eles pegaram 458 homens com história de doença cardíaca, pegaram um grupo, eles pegaram um grupo para dar óleo vegetal poliinsaturado para comparar com outro grupo padrão que consumia o que se consumia na época, gordura natural, gordura boa. E é muito interessante o resultado dele aqui, ele mostra que, a mesma coisa, ele mostra que houve um aumento cerca de 70% de doença cardiovascular no grupo que passou a consumir mais óleo de soja. Basta olhar a quantidade de gente que morreu a partir da década de 60, isso aqui foi lá no comecinho da década de 60 para o ano 2000, matou muito mais que qualquer guerra dessas aí que a gente vê, muito mais que a primeira e a segunda guerra juntos, as pessoas que morreram de infarto por conta dessas mudanças aqui na alimentação. No futuro, eu acredito que a história vai registrar isso aqui como o maior genocídio, essas condutas aqui que são verdadeiramente criminosas e ainda continuam a ser praticadas por boa parte dos profissionais de saúde. É lamentável, mas você que está aqui comigo pode fazer diferente. Se você quiser conhecer melhor o programa online Diabetes Controlada, lá eu mostro tudinho, lá eu mostro tudo que você precisa saber em um mês, guia de compras, alimentos, qual a quantidade, como usar o óleo de coco, como usar o ômega 3 de forma inteligente, suplementação, alimentação natural, para você sentar com o seu médico e ver que em pouco tempo dá para reduzir sim essa medicação e muito mais do que isso, além de reduzir a medicação, tem muito mais saúde, muito mais energia, muito mais qualidade de vida, tem a minha linha de suplementação natural também. Clica aqui no link do suporte se você quiser conhecer o programa online Diabetes Controlada. Você vai cair direto no suporte do WhatsApp da minha equipe, que com certeza vai te atender com muito carinho e é uma forma também de você manter esse projeto vivo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, coloca aqui abaixo. Você já retirou esses olhos da sua vida? Já, espero que sim. Qual foi o resultado? Coloca aqui abaixo que eu quero saber. Subscreva no canal. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho